Pecuária em Foco Nas pastagens do Cerrado Goiano, a Paulete Agropecuária desafia a raça Nelore Para alavancar a produtividade a cada nova safra Na busca de um animal completo, rústico, que tenha rapidez no acabamento a pasto E que seja principalmente fértil e funcional Produzindo matrizes e reprodutores de genética superior Aqui na Paulete Agropecuária, nós priorizamos uma seleção baseada em dois pilares Uma, avaliação pela NCP e outra pela avaliação intra-rebanho Nós acreditamos que para você ter animais de alto potencial Você precisa desmamá-los bem E para desmamar animais pesados tem que ter leite E o leite é um foco muito forte na Paulete Agropecuária Nós batemos nessa tecla que para desmamar pesados Temos que ter animais que produzam leite E esse leite para frente dá uma velocidade de ganho de peso Animais que desmamam mais pesados vão chegar melhor na recria Ou para o objetivo que é determinado No nosso caso, as fêmeas vão com o objetivo de chegar aos 12 meses com 300 quilos Para ser desafiadas a emprenharem dentro da estação de monta E nos touros virarem touros reprodutores aos 20 meses de idade Esse é o nosso objetivo quanto aos critérios internos dentro da Paulete Agropecuária Pensando no produtor, no nosso cliente, o que nós priorizamos? Priorizamos sim animais que sejam extremamente produtivos Animais que transformem esse ganho de peso Transformem essa habilidade materna Tudo em resultado econômico para o cliente E ele acompanha toda a evolução que o Nelore tem acontecido E tem sido realizado aqui na Paulete Agropecuária E isso pode ser visto nos resultados de quem usa essa genética qualificada Nós, eu e meu filho, adquirimos alguns touros da Paulete E estamos muito satisfeitos Tanto com a eficiência como a forma que a Paulete trata os seus clientes A Paulete hoje, a gente tem muito orgulho da Paulete estar aqui na nossa região E ser grande parceiro nosso Eu indico para todo mundo aí Compre um touro da Paulete e não vá se arrepender São eficientes e são responsáveis Essa é o que eu indico para todo mundo A família Navarro, meu pai, desde 1979 A gente trabalha com cria na região E vem buscando melhoramento genético em cima dos animais que já temos na fazenda Pensando nisso, em 2013 adquirimos alguns touros Paulete No seu primeiro leilão, Paulete E de lá para cá a gente vem avaliando a produção desses touros Tiramos algumas conclusões em cima de pesagem e a desmama desses bezerros Bezerros 15 quilos a 17 quilos mais pesados do que outros touros de outros rebanhos Como são animais mais carcaçudos, animais mais precoces Animais que tem avaliação genética a NCP Uma genética que imprime suas qualidades na Progene E que poderá ser adquirida dia 12 de setembro No sétimo leilão virtual Paulete no Canal Rural Irão em remate 100 reprodutores e 100 matrizes Todas com ótima avaliação pela NCP Como Paulete 4302, top 0,5% MGT Com destaque para peso a desmama, sobreano e desempenho de carcaça É DIF em vaca GPante Paulete 4458, também é top 0,5% MGT Animal equilibrado em suas DEPs, com CE de 40 cm É Paulete 2753, em vaca Torichorel Como exemplo das fêmeas, apresentamos Paulete 4323 Terceira geração de superprecoce e top 0,5% MGT Paulete 3988 é novilha de alto potencial genético Filha de armador em vaca backup Sua mãe é produtora de animais de excelente desempenho Convido todos vocês que estão assistindo agora pelo Canal Rural A estar participando com a gente no dia 12 de setembro Às 14 horas pelo Canal Rural O sétimo leilão virtual de touros Paulete Serão ofertados 100 touros e 100 matrizes da mais alta qualidade De um rebanho altamente produtivo Convido vocês a estar participando com a gente Então o leilão Paulete é no dia 12 de setembro, sábado A partir das 13 horas, aqui pelo Canal Rural Para mais informações, você pode entrar em contato direto com a Fazenda Ou então com a Programa Leilães Pecuária em Foco